Ai, faz tempo que eu não vejo meu bebezinho Cheguei até mais cedo do trabalho Que isso? Que que é isso? Amor Que que tá acontecendo aqui? Ué Que que tá rolando? É meu amigo Tá amigo dela, irmão Oxi, você tá com seu amigo aqui em casa E você não me falou nada Não, mas é porque você tava trabalhando, né? Ah, então quando eu tô trabalhando Você traz seus amigos na sua casa? Na nossa casa? É isso mesmo que eu tô vendo Você tava achando ele pra tomar uma cerveja Não é o que você tá pensando Não é o que eu tô pensando? Não, não é o que você tá pensando Ah, não é o que eu tô pensando Pô, eu chego mais cedo do trabalho E você tá com seu amigo chamando ele pra tomar cerveja Dentro da sua casa Da nossa casa, no caso Beleza É isso, pô Da hora Ué, mas... Não, amor Não, tá suave Não, tá suave Tá suave Tá suave, eu tô entendendo tudo certo, pô Não, deixa eu explicar Sério, não faz isso, amor Não, eu tô entendendo tudo certo, pô Amor, não faz isso Aí, no papo Nem me liga mais, mano De verdade Eu sou apaixonado E eu consigo seguramente te ac急a Não é o que você tá pensando Um bom No parasita Um tomado M stillo I love M stillo In a rainbow No rainbow Scorp It's crazy It's crazy No rainbow